Mary, vamos decorar esse bolo. Vamos fazer ele mais apetitoso. Concordo, Suzy. Vamos colocar tonelada de doces. Vai ser colorido. Legal. Exatamente. Nós somos um time. Vamos continuar. Olá a todos. Estamos prontos. Uau! Kinder surpresa. Hum, legal. Com certeza o Kinder vai combinar ótimo. Com meu bolo. Tem tantos doces. Que legal. Então vou comer esse chocolate. Bom, enquanto isso eu vou comer seus doces. Nossa, não consigo pegar. Que que é isso, Mary? Como se atreva? Não vai pegar minha comida. Nossa, você com tanta raiva. Eu só queria provar. Aliás, você me distorceu. Então está na hora de comer. Oh, sim. Maravilhoso. Poderia compartilhar comigo, né? Somos amigas. Mas tudo bem. Uau, Kinder de novo. Legal. Agora você olha e aprende. Não é possível. Kinder não pode cair duas vezes. Claro que pode. Olha. Tenho algo gostoso também. Bom, vou colocar isso no bolo. O que que é isso? Um ovo cru. Que horror. Bom, eu vou fazer omelete. Olha só que crocantia apetitosa. Nada mal. Tudo bem derreter um pouco, mas... Ok, importante é o sabor. E ele não é melhor de todos. Eca. Mary, cadê você? E aí, Mary? Você está bem? Sim, podemos continuar. Peixe cru? Sério? Vai estragar meu bolo. Bom, vamos continuar. Não estou vendo nada. Vire a cabeça. Desculpe, não vi nada. Assim, consegue ver? Ah, obrigada. Sem você, não consegui achar nada. Bom, vou colocar isso no bolo. Aqui, bem no centro. Mary, cadê você? Ei, Mary, volta. Estou aqui, Suzy. O que que você fez? Sim. Bom, obrigada, Mary. Agora, eu vou conseguir comer. Que horror. Nossa, um sabor horrível. Bleh. Eu preciso comer algo gostoso. Ei, me dê aqui. Você não pode utilizar nada adicional. Bom, ok. Eu vou escolher decoração agora. Ou exatamente, chips. Oh, já estou vendo. Uma lata inteira. Que triste. Por que eu não tenho tanta sorte igual você? Hum, que delícia. É bom. Vou decorar meu bolo. Eu acho que eu consigo fazer assim. Como uma flor. Você deixa eu comer, não é? Sim, claro. Sabe? Eu não vou fazer isso. Você me enganou? Aqui. Me dê. Nossa. Chips, oh meu, se eu vou utilizar Kung Fu. Ia. Não se preocupe. Eu sei lidar com isso. Você não pode utilizar as pernas. Você de novo? Estou farta. Bom. Chegou a hora de eu provar meu bolo. Hum, como é gostoso. E dessa vez, eu vou ter sorte. Legal, olhos pegajosos. Na verdade, olho, aqui só tem um. Mas tudo bem, Peggy. Uau, que olho grande. Nossa. Incrível. E o que é que você vai fazê-lo? Simplesmente vou derreter no bolo. Acho que... Eu preciso mais. Oh, não. Você estava certa. Nossa, Mary. Agora é minha vez. Uau. Ideal para decorar o bolo. Olha só. Tem tanto. Eu vou pegar isso. Acho que vai continuar. Legal. Olha como é bonito. Agora... Agora... Eu vou colocar mais cores. Mary, por que você pegou isso? Porque eu estou triste. Se usa, tira. Vai embora. Vamos. Vou lavar meu rosto. Ok. Como você querer. E eu vou provar meu bolo. Ah, interessante. O que me espera dessa vez? Oh, não. Que horror. Obrigada. Mas... Ai, que viscoso. Preciso jogar mais rápido. Você colocou um polvo só? E o resto? Mary. Agora meu bolo... Está estragado. Acho que é o contrário. Bom... Aliás... Vamos fazer isso o mais rápido possível. E aí? Está gostando? Ai, que horror. O polvo está no meu rosto. Bom... Eu fiz isso. Nossa. O polvo deixou... A marca. Chega. Chega. Cansei de ouvir isso. Chupa-chups. Está ótimo. Uma ótima opção. Você está feliz de novo. Parabéns. Mas você não está sincera. É bom... Como eu vou decorar meu bolo? Eu tenho ideia. Oh, eu tenho ideia. O que? O que está acontecendo? Chega! Mary! Pare! Desculpe. Eu precisei tirar... Tire martelo! Nossa! Mary! Por favor! Eu tenho um plano. Bom... Isso é tudo. Ficou legal, não é? Esse bolo eu vou comer com o maior prazer. Hum... Que aroma! O que barulho é esse? Suzy? O que você está fazendo, Mary? Veja... Quantos doces. E tem coisas nojentas. Você vai pegar... É isso. Legal! Leite com Oreo. E você? Fica com inveja. Vamos começar? Hum... Que legal! Isso não é justo. Agora ninguém vai ficar sabendo. Tarde demais. Estou triste. Ai, imagina! Não precisa ficar com tanta raiva. Nossa! Que enorme! Mary, cadê você? Ah, já sei. Eu não consigo olhar como você está comendo. Vamos, vai ser divertido. Ei, por que você fez isso? Você não deveria rir de mim. Ah, é assim? Então, pegue. Ah, chega! Você que começou. Você deveria compartilhar comigo o bolo. Bom, terminou o molho e meu bolo está pronto. Bom, já que é assim, eu vou comê-lo. Ah, que horror! Mary, você é tão estranha. bolos podem ser gostosos e não muito ao contrário dos nossos desafios nossos desafios sempre divertidos dá like tchau tchau